Música 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 Por favor Música Música Amarelou com medo do Brasil Larga a porra do celular Porque teu irmão está jogando Esta vendo Rafael Nem com o irmão dele jogando Rafael Ele laga o celular Música Música Se alguém quiser me bater, você tem que comprar a triva. Se alguém quiser me bater, você tem que comprar a triva. Se alguém quiser me bater, você tem que comprar a triva. Se alguém quiser me bater, você tem que comprar a triva. Você tem que comprar a triva. Você tem que comprar a triva. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Vem, 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 vem! Vamos, vamos, vamos! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?